A Polícia Civil recolhe os animais e os encaminha aos cuidados necessários. Em casos de maus-tratos, o cidadão pode registrar um boletim de ocorrência online no site da Polícia Civil do Paraná. Nestas situações, é necessário que o crime esteja ocorrendo ou tenha acontecido a prática. Maus-tratos, ferimentos propositais de animais silvestres, domésticos, nativos ou exóticos. A população pode ainda denunciar o crime de forma anônima, através do Disque Denúncia 181, via telefone ou também o site, ou telefone 197 da Polícia Civil. Criada em 2006 pela Sociedade Americana para a Prevenção da Crueldade aos Animais, a campanha Abril Laranja reforça a importância da conscientização da população sobre a crueldade contra os animais. No Brasil, maus-tratos é um crime ambiental previsto em lei. E quem for preso por maltratar cães ou gatos, poderá ter uma pena de 2 a 5 anos de reclusão, além do pagamento de multa, perda da guarda do animal, com o aumento da pena em caso de óbito. Quando se tratar das demais espécies, a pena será de 3 meses a 1 ano, além do pagamento de multa. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.